O mundo brasileiro de pé O mundo brasileiro de liberdade Eu sempre trilhei esses dois caminhos, né? O fotojornalismo e a história. E eu acho que nesse momento eles se encontram, né? A história e o fotojornalismo. Então essa oportunidade que eu tive de pesquisar Em cima desse tema, desse tema específico que é a legalidade Me proporcionou também convergir nesses dois assuntos. Eu acho que pelo conjunto das imagens é que me fascina mais. Não tem uma imagem assim que eu possa dizer Essa imagem é a cara da legalidade. Tem essa imagem do Brizola com a mentralhadora, né? Que é uma imagem que é um pouco icônica, né? Bastante icônica. Mas o que me comove mais na legalidade e tal É a população lutando pela democracia. Essas pessoas que aparecem nas fotos, elas me comovem bem mais Do que as atitudes, as imagens bélicas, assim. Ele tem também uma ligação muito forte com a imagem, né? Os fotógrafos, eles ajudaram a promover, né? Não só o Brizola, mas toda essa resistência, né? E o Brizola era o principal líder da resistência Consequentemente, ele foi a pessoa mais fotografada. O Foto Jornalismo, ele respondeu ao apelo da notícia, né? Muito mais, talvez, num primeiro momento do que o texto escrito. E também teve um papel importante na divulgação, né? Para o centro do país, junto às revistas. É fundamental, né? Que a gente reflita a maneira como a população naquele momento resistiu, né? A um golpe de Estado, né? A um golpe proposto por uma parte do Exército, né? Eu acho que o mais importante é essa mobilização pela legalidade, né? Pela resistência e pela luta pela democracia.